É no pulso das águas que o Pantanal mostra suas cores, seja no azul da cheia, no verde da vazante ou da florada na seca, uma verdadeira aquarela de biodiversidade. Porém, nos últimos anos, a seca prolongada e os incêndios de 2020 modificaram esse cenário. A força da natureza levará décadas para restabelecer o Pantanal que conhecemos e esta missão conta com uma importante aliada, a Aquarela Pantanal, iniciativa pioneira de recuperação de áreas úmidas do bioma, onde a integração com as comunidades está na essência dessa iniciativa. A satisfação é imensa de saber que o trabalho que nós fazemos hoje, lá na frente, vai dar resultado. E isso é muito satisfatório para mim. Mas a renda que entra, ali já dá para comprar algo a mais para as crianças, investir mais em algo para casa e para o bem-estar dos meus filhos. A restauração, ela vem dar uma revitalização em ambientes que foi, de alguma forma, degradado. Ela vai tentar trazer, por exemplo, a biodiversidade que estava faltando em determinado lugar, conter erosão em outros lugares. Então, para mim, é extremamente gratificante de poder aplicar todo o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, como promover a melhoria desses ambientes para futuras gerações. e desenvolvendo métodos adequados para este bioma, que é muito particular. Esse projeto de recuperação aqui do projeto Aquarela, eu acho que ele trouxe vida. Eu falo que reviveu o Pantanal. Hoje eu olho o Pantanal com outros olhos, eu olho a vida ao redor, as plantas com outros olhos, animais, abriu os olhos da comunidade para pôr o plantio. Então, hoje eu estou cuidando. Esse projeto, acho que me colocou num rumo, assim, para mim ver o que estava precisando fazer, para voltar a reviver o Pantanal. Esse projeto Aquarela, ele é de uma extrema importância, porque foram feitos vários levantamentos de plantas da região, e estão sendo introduzidas muitas plantas frutíferas, porque daqui a dois, três anos, essas plantas já vão estar produzindo frutos, onde as aves e animais vão se alimentar e vão começar a dispersar essas sementes. Então, para mim, eu aprendi muito, porque eu juntei o meu conhecimento de Pantaneiro tradicional com a ciência. Então, isso é o meu presente, tipo assim, é o que eu vou levar para mim. Amanhã ou depois eu ir para um outro lugar, eu tenho isso comigo, que não tem como tirar, e talvez eu possa até somar em outros projetos, com esse aprendizado que estou tendo agora. A Aquarela Pantanal conta com os saberes tradicionais, aliados ao conhecimento científico do bioma, e, acima de tudo, com a força da união de instituições e de comunidades pantaneiras. De aquarela, pinta-se um caminho coletivo, e do coletivo nasce a voz e a atitude de continuar semeando um futuro vivo, colorido e que age diretamente na conservação das áreas úmidas do Pantanal, da cultura e sua biodiversidade. Porque a vida que pulsa nessas águas pulsa em cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto Abertura